Olá, eu sou o professor Ouzir e nesta aula vamos fazer alguns exercícios sobre semelhança de triângulos. Então vamos aqui olhar o exercício A, que ele diz assim, calcule os valores de x e y nos triângulos. Então existe aqui, na realidade, se você observar, existe um triângulo A, B, C. Vamos olhar para esse triângulo aqui, A, P, C. Então vamos colocar aqui, triângulo A, B, C. Ele diz também o seguinte, o DE é paralelo a BC. Então há aqui uma afirmação que esse segmento aqui, de reta, é paralelo a esse segmento de reta aqui, que são os lados correspondentes do triângulo A, D, E, Y, e do triângulo ABC, que é 18. Então o triângulo ABC, vamos olhar o triângulo A, D, E. Certo? A, D, E. Então eu estou vendo aqui dois triângulos, tá? Muito bem. É importante, né, para nós fazermos exercícios de semelhança, a gente estar com três casas de semelhança, né? Que são casos assim, lado, lado, lado proporcionais, né? Correspondentes proporcionais. Então se você olhar para três triângulos e olhar os lados, e eles forem proporcionais à semelhança. Se você olhar dois triângulos e eles tiverem dois ângulos congruentes, então você busca dois ângulos congruentes nesses dois triângulos, eles serão semelhantes. E se você tiver um ângulo congruente e os lados que formam esse ângulo proporcionais, quer dizer, você pega dois triângulos, você olha lá no triângulo e no outro existe um ângulo congruente. E os lados que fazem esse ângulo, quer dizer, os lados correspondentes aos ângulos, ao ângulo, se eles forem proporcionais. Então, falando de certa forma assim, não é tão simples, mas de qualquer maneira a gente nos exercícios a gente vai olhando para esses casos. Bom, aqui, o que nós temos que verificar é o seguinte. Veja que no triângulo ABC existe, né? Aqui, ó, vamos botar assim um ângulo. Existe aqui um ângulo A, tá? Que esse ângulo A, ele é congruente nos triângulos ADE, porque ele está no triângulo ADE, e ele está no triângulo ABC. Então, se você olhar para esse ângulo, ele é um ângulo congruente, né? Tem a mesma medida no ADE, olha aqui, ó, olha ele aqui no ADE, e olha o mesmo ângulo no triângulo ABC. Então, um ângulo congruente. Agora, vamos olhar um outro ângulo, que eu vou aqui marcar, que é um ângulo que nós podemos ver o seguinte. Observe que nós temos esse segmento de reta cortado por duas transversais paralelas, já que o DE é paralelo ABC. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu pintei de vermelho, é congruente a esse, por conta de essas retas aqui, ó, BC e DE serem paralelas. Então, esses ângulos, né, que estão aqui, certo, são ângulos congruentes, tem a mesma medida. Então, nós verificamos que nesse triângulo aqui, ó, você tem esse triângulo e tem o triângulo grande, e eles são semelhantes por conta de terem dois ângulos congruentes, né, nesses triângulos. Muito bem. Então, é importante ter essa afirmação da semelhança. Na verdade, esse triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC por conta disso, né, qual é o caso? Dois ângulos, esse cara é congruente ao triângulo pequeno e ao triângulo grande, esse cara aqui, ó, esse ângulo é congruente ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. Então, caracterizou a semelhança. A partir daí, uma situação também interessante da geometria plana é que é o seguinte, há uma relação, certo, entre lado e ângulo, né, por exemplo, olha esse ângulo aqui, você tem lá um X, na medida que esse ângulo ele modifica, o X modifica, né, porque o X está relacionado com esse ângulo, né, o X aqui é esse segmento. Então, há uma relação entre lado e ângulo. Então, isso é o que vai, na semelhança, trazer, né, pra gente essas relações entre lados, mas sempre verificando em relação ao ângulo, né, isso vai fazer com que a gente consiga encontrar os valores aqui de X e Y. Bom, então, vamos observar o seguinte, é preciso, né, nós formarmos leis que eu tenha só o X, pra encontrar o X e tenha só o Y, vocês vão entender. Então, por exemplo, olha só, esse ângulo A, que tá aqui, tá, ele é o ângulo do triângulo ABC, então eu vou olhar o lado que se opõe ao ângulo A, é 18, o lado grande do triângulo. O lado que se opõe ao ângulo A do triângulo pequeno é Y, então há uma relação entre 18 e Y, certo? Agora, por exemplo, aqui, né, você veja só, quando eu olhei pra esse ângulo, né, pro triângulo pequeno e pro triângulo grande, eu olhei pra esse ângulo, pro triângulo pequeno e triângulo ângulo, sobrou esse carinha aqui, eu vou marcar aqui com dois risquinhos, tá, e sobrou esse cara que também são congruentes, tá, quer dizer, eu tinha dois, então o terceiro só pode estar relacionado com esses dois aqui, ó, né, então, aí eu tenho agora, né, lado, esse lado se opõe a esse ângulo, né, esse carinha aqui, ó, esse X se opõe a esse ângulo, o 15 se opõe ao mesmo ângulo, tá, ó, aqui, ó, o 18 se opõe, o Y, são, o que se opõe a esse aqui é 15 também, ó, porque é o 9 mais 6, o que se opõe a esse ângulo é o 6, então, é isso que vai fazer com que eu consiga achar o X e Y, então, vamos voltar aqui, olha só, o triângulo grande, o que se opõe a esse ângulo é 18, então vamos colocar 18, 18 no triângulo grande, então observe que eu tenho que estar aqui no triângulo grande, tá, agora, no triângulo pequeno, o que se opõe a esse ângulo é Y, então vou colocar Y, uma razão proporcional, igual, aí eu vou olhar se aqui foi o grande, tá, vou até escrever aqui, ó, grande, triângulo e aqui pequeno, então eu tenho que estar sempre olhando dessa forma, triângulo grande pro triângulo pequeno, no triângulo grande, o que se opõe a esse ângulo aqui é 15, 9 mais 6, porque se peraça é 9, vou ter 6, então vai dar 15, certo, e que se opõe ao ângulo pequeno, né, que é esse aqui, ó, que é congruente, vai ser 6, então veja que aí eu tenho aqui uma proporção onde eu consigo achar o Y, então é só fazer isso, não é isso? Então, por exemplo, 15Y igual 6 vezes 18, onde o 15Y é igual 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10, certo, onde nós vamos ter aqui o valor de Y com 108 dividido por 15, que dá, né, vamos ver aqui, é, dividindo por 3, né, dividindo por 3, né, dividindo por 3, nós vamos ter 3 vezes 3, 9, sobrou 1, 3 vezes 6, 18, dividindo por 3 dá 5, né, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 6, 18, 8, 9, então nós temos um Y, que é um valor aqui decimal, bem, não há nenhum problema em relação a isso, certo, eu quero dividir 36 dividido por 5, né, você vai ter 5 vezes 7, 35, 35 para 36, 1, você tem 7,2 se você quiser, porque na realidade aqui são unidades de medidas, então se isso aqui fosse tudo centímetro, aqui você tem centímetro, né, que seria na realidade uma unidade aqui de comprimento, então você tem 7,2, se as unidades são centímetros, você tem 7,2 centímetros, bom, ao encontrar agora o Y, né, você vai na busca do X, certo, então, por exemplo, você pode continuar, né, aqui, vamos olhar aqui, ó, por exemplo, o que se opõe, o que se opõe a esse ângulo aqui, ó, é o X, tá, e vamos fazer agora do triângulo pequeno para o grande, ó, o que se opõe no triângulo pequeno a esse ângulo é o X, né, olhando aqui, ó, X, o que se opõe no triângulo grande a esse ângulo é o 15, então agora eu tô no triângulo pequeno para o triângulo grande, então veja, X está para 15, certo, agora eu vou pegar outra relação que eu tenho os números, né, eu posso continuar pegando aqui, ó, no pequeno aqui eu tenho 6, tá, ó, o que se opõe a esse carinha aqui, ó, é o 6, e o que se opõe a esse cara é o 15, então, novamente, eu tô fazendo, só que agora sempre com a preocupação, né, pequeno, grande, então, olha, aqui, ó, o que se opõe esse ângulo marcado com risquinho é o X, o que se opõe a esse ângulo aqui é o 15, então, X está para 15, agora no pequeno, o que se opõe a esse ângulo é o 6, e no grande, o que se opõe a esse ângulo é o 15, certo, então, esse 15, aqui você vai ficar 15X igual a 15 vezes 6, né, aí você vai cortar esse 15 com esse 15, e você já encontra aqui direto o X igual a 6, né, unidade de comprimento, se fosse centímetro, tudo isso aqui centímetro seria centímetro, se fosse metro, metro, enfim, a unidade que entra ali, então, assim, nós calculamos os valores de X e Y nesses triângulos que estão aqui representados, ok? Bom, muito bem, agora nós vamos para a questão aqui que é o item B, tá ok? Vamos dar aqui uma arrumada, certo? Vamos fazer o item B, muito bem, bom, nessa questão, né, nós estamos vendo aqui esse triângulo ABC e o triângulo CDE, DE, são dois triângulos, muito bem, olhando já para o caso de semelhança, esse carinha aqui é de 90 graus, tá aqui, ó, nesse triângulo A, ABC, e esse cara é 90 graus, então nós temos dois ângulos, ó, congruentes, certo, correspondentes a um triângulo ou outro, e, quer dizer, esse cara aqui, melhor dizendo, esse cara é correspondente a esse, um ângulo aqui, vamos dizer, esse cara e esse cara, né, melhor dizendo, e esse carinha aqui, ó, que é o segundo ângulo do triângulo, é congruente a esse, então nós temos o caso de semelhança, né, ângulo e ângulo congruentes, e isso garante, tá, qual é o caso aqui, ó, ângulo, ângulo, né, dois ângulos congruentes, congruentes, isso garante o que, garante que os triângulos ABC, certo, é congruente ao triângulo CDE, então primeiro é buscar essa confirmação, poxa, o ângulo, ângulo congruente, é isso aqui, aqui, na realidade, perdão, semelhante, desculpe, semelhante, tá, então esses dois triângulos são semelhantes, né, quer dizer que ABC é semelhante ao triângulo CDE, bom, aí nós vamos novamente fazer aquela relação, sempre preocupado, sempre olhando o ângulo e o lado correspondente, essa é a grande charada aqui para você calcular os valores, então veja só, o que se opõe a esse ângulo que está marcado é 4, o que se opõe a esse ângulo é 2, tá certo, então você veja, aqui é 4, aqui é 2, né, aí, você tem, aqui, ó, o que se opõe a 95, o que se opõe a 90X, então você pode achar o X nessa proporção, então vamos olhar assim, ó, aqui você tem esse triângulo, tá, ó, esse triângulo, e o outro triângulo, eu vou marcar aqui com as quantas, mas, ó, esses dois triângulos são semelhantes, certo, então nós vamos olhar o quê? O que se opõe a esse ângulo, tá, nesse triângulo é 4, então nesse triângulo aqui, ó, no outro triângulo o que se opõe ao ângulo que é congruente é 2, ó, então 4 está para 2, tá, agora, voltando, porque em cima nós estamos no triângulo ABC, tá, agora, no triângulo ABC, o que se opõe a esse ângulo aqui, ó, 90, é 5, 5, agora no outro triângulo que nós estamos aqui, aqui, né, em cima é o triângulo ABC, embaixo é o triângulo CDE, então sempre assim, ó, ABC, embaixo CDE, em cima, ó, em cima ABC, embaixo o CDE, então o que se opõe a 90 é quem? O X, então, coloca, né, 4 sobre 2, agora aqui, 95, né, sobre o que se opõe a 90X, então nós vamos agora resolver isso, certo, então você tem 4X, né, igual a 10, né, 4X igual a 10, o X é 10 quartos, dividindo por 2 dá 5 sobre 2, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 10, ó, se quiser colocar em decimal, né, 2,5, tá, então você pode estar encontrando aqui o 2,5 para o X, bom, então você já encontrou o X, tá, que está ali 2,5, está faltando encontrar quem? O Y, só, então, é, é, aqui é interessante observar o seguinte, ó, esse cara é congruente a esse, esse carinha é congruente a esse, então o terceiro que sobra aqui, ó, vou marcar assim, é congruente ao terceiro que sobra aqui, certo? Então, havendo essa, essa semelhança, né, já caracterizada, o terceiro, ele vai ser congruente também, né, então, o que eu ponho, por exemplo, no triângulo ABC, por exemplo, que se opõe a esse ângulo aqui, ó, é o 3, no outro triângulo é quem? É o Y, aí os outros, os outros dois eu pego com números, então, quer ver, olha só, o que se opõe aqui no triângulo ABC, o que se opõe a esse ângulo aqui é o 3, está aqui, ó, 3, o que se opõe a esse ângulo aqui, tá, que é congruente a esse, é o Y, então, em cima, triângulo ABC, embaixo, triângulo CDE, certo? Agora, no triângulo ABC, o que se opõe ao C, ó, vamos lá do outro lado, 4, né, nós pegamos esse, isso que se opõe ao E, que é, ó, mesmo ângulo congruente, é o 2, então, isso, eu tenho que, eu tenho que estar com cuidado, o seguinte, se em cima é o triângulo ABC, ele está aqui e aqui, embaixo, triângulo CDE, então, aqui e aqui, e sempre arrumar uma proporção onde aparece a incógnita e o outro não, porque senão eu vou ficar com duas, duas incógnitas, então, na realidade, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 4Y igual a 6, e o nosso Y é 6 quartos, que é 3 meios, não é isso? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, que dá, né, 1,5 também, unidade de medida, né, se eu estou pensando aqui em centímetros, né, aqui é centímetro, se eu penso em milímetro ou metro, então, assim, nós encontramos os valores de X e Y nesse exercício, certo? Agora, nós vamos para o exercício, que é o exercício C. Bom, vamos lá, o exercício C, nós temos aqui também dois triângulos, observe, olha, o triângulo ABC, certo? ABC, e o triângulo, né, vamos botar aqui, BDE, ó, BDE, olha, o B, o D e o E. O problema já assinala o seguinte, ó, esse ângulo aqui, certo? É congruente a esse, é oposto pelo vértice, e esse carinha é congruente a esse, acabou, quando eu tenho dois ângulos congruentes, o terceiro vai ser congruente, certo? Então, eu não preciso nem estar preocupado com o terceiro ângulo, eu tenho dois ângulos congruentes, ó, esse cara aqui é melhor, esse e esse congruente, e esse e esse congruente, ou, se eu quiser pegar esse e esse aqui, ó, são congruentes correspondentemente a esse e esse, então, garantiu que esses triângulos são semelhantes, né, é preciso estar buscando o caso de semelhança. Bom, aí, você vai relacionar, né, fazer uma proporção, sempre tá, sempre buscando relação de lado com o ângulo. Por exemplo, ó, o que se opõe a esse ângulo é 27, o que se opõe a esse ângulo é 9. Então, em cima, eu tô no triângulo ACB, ó, ACB, então, em cima, então, eu vou botar, opõe, se eu põe a esse ângulo, ou melhor, se eu põe a esse ângulo aqui, vamos botar assim, se eu põe a esse ângulo, 27, certo? O que se opõe a um ângulo, essas duas marcações, tá, 9, então, tá aqui. Agora, veja, né, queremos achar o X, o que se opõe ao ângulo, é uma marcação no triângulo ACB, que é o de cima, X, e que se opõe ao ângulo de uma marcação no outro triângulo, 7. Pronto, nós aí conseguiríamos, conseguimos achar o X. Então, 9X igual, né, 27, que multiplica 7. Então, 9X igual, 7 vezes 7, 49, 2 vezes 7, 14, com 4, 18, né? 8, 9, 9, 9, 18, então, o X vai dar, é, 21, né? Se eu dividir 189 por 9, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, dá 21. Então, 21, né, volto a dizer, não tem aqui, ele não coloca a unidade de medida, a gente entende que é 21 unidade de comprimento. Muito bem. Agora, ele quer achar o Y. Eu posso estar fazendo exatamente isso aqui, ó, o 27 sobre 9, que é aquela relação do triângulo ACB com o triângulo BDE, né, 27, 9, a gente já tinha aqui, e do outro lado, agora eu quero o Y. Então, o que se opõe no triângulo, né, que eu vou colocar em cima, se eu põe esse ângulo aqui, ó, com três risquinhos, que é a referência a ele, que é o Y, e no outro triângulo, aí você opõe esse ângulo aqui, que é congruente, né, essa marcação aqui de três risquinhos garante que eles são congruentes. Então, é o 8, certo? Então, da mesma forma, 9Y igual, né, 27 vezes 8. Vamos trabalhar melhor aqui, 27 vezes 8, dividido por 9, né, e o nosso Y aqui passa a ser 27 dividido por 9 dá 3, né, vezes o 8, multiplicando aqui por 8, dá 24 também unidade de medidas. Então, nós temos o X, né, 21 e o Y, 24, que são aí os dois valores solicitados na questão, certo? Bom, agora nós vamos passar para a segunda folha, ok? Vamos agora fazer o estudo aí desse caso, né, que é o caso D. Muito bem. Então, novamente, nós temos dois triângulos, né, nós temos o triângulo ABC, olha aqui, ABC, e o triângulo D, né, D, C, E, vamos botar assim, D, C, E, D, C, E, certo? Veja que ele já coloca o seguinte, esse ângulo aqui, 90, esse ângulo 90, então, esses caras são congruentes. E veja que ele coloca aqui, ó, o B, ó, esse B é congruente a esse. Então, já caracterizou a semelhança, tá? Ah, o A é congruente ao A, então, mais do que garantido que esses triângulos são semelhantes. Bastaria, basta dois ângulos congruentes, né, basta dois. Então, eu tenho 90, é, 90, eu tenho B e B, eu poderia pegar B e A, B e A, quer dizer, a garantia da semelhança tá exatamente nessa congruência de dois ângulos correspondentes. Muito bem. Feito isso, né, a gente vai, da mesma forma, é, buscar, né, uma relação proporcional que eu possa calcular o X, né, e o Y. Aqui ele pede o Y, aqui eu tenho o X, tá? Eu tenho o X, ele não tá aqui pedindo o Y, né? Aqui nós não estamos vendo o Y. Bom, tudo bem. Então, veja só, o que se opõe ao A é 1,8, nesse triângulo aqui menor, tá? O que se opõe ao A é 4,5. O que se opõe no triângulo menor ao B é X. O que se opõe ao B é 8. Então, eu posso calcular esse X, tá? Assim, sempre olhando assim, numa razão dessa aparece o X, na outra não pode aparecer letra, pra eu conseguir calcular uma incógnita. Então, eu vou olhar aqui, ó, por exemplo, ó, nesse triângulo pequeno, o que se opõe ao B é o X. Então, eu vou colocar X, né? Nesse triângulo aqui, ó. E no triângulo grande, o que se opõe ao B é o 8. Então, eu boto X sobre 8. Agora, vamos ver com números. No triângulo pequeno, o que se opõe ao A é 1,8. Tá aqui, ó. 1,8. Então, eu vou botar 1,8. E o que se opõe ao A é 4,5. Então, feito isso, nós podemos calcular o X, né? Eu acho que aqui é interessante, talvez seja multiplicar por 10, que dá 18. Multiplicar por 10, que dá 45, não altera, não é isso? Eu posso ter X sobre 8, aqui, se eu dividir por 9, dá 2. Se eu dividir por 9, dá 5, né? Então, eu vou ter 5X, olhando assim, igual a 16, certo? E 5X igual a 16, a gente tem X igual a 16 quintos, né? Não dá uma divisão exata. Então, eu posso colocar fracionário, se quiser dividir, eu divido e encontro lá o valor de X, né? Então, encontramos aí X, 16 quintos. Se você quiser colocar em forma decimal, você tem 3 vezes 5, 15, para 16, 1. 10 dividido por 5, dá 2. Então, você poderia ter aqui, sei lá, 3,2, que é a unidade aí de comprimento, né? Se é centímetro, se é metro, se é milímetro, de acordo com o que é dado aí. O exercício não fez isso, tá? Bom, agora, nós vamos para a questão E, que é a questão que segue aí a nossa proposta de fazer exercício de semelhança. Bom, então vamos, ele aqui, ele quer calcular o X, aparece o X e o Y, certo? Agora, ele aqui, o problema, ele diz assim, olha, nós temos esse cara aqui, certo? Congruente a esse, tá? Agora, olhando para esse triângulo aqui, ó, triângulo A, D, E. E o triângulo A, B, C. Então, A, D, E, A, B, C. Então, observe que no triângulo A, D, E, esse carinha aqui, ó, o ângulo que está em D, é congruente com o que está em C. Mas existe aqui um ângulo, né, que ele não falou, que ele é comum ao triângulo A, D, E, E, e é comum o mesmo ângulo, né? É comum ao triângulo A, D, E e ao triângulo A, B, C. Porque ele, esse triângulo A, D, E, ele está aqui, ó, encaixado aqui. Então, isso garante o que? Que eu tenho esse cara e esse dos dois triângulos congruentes e esse cara que está no pequeno e está no grande também congruente. Isso garantia o que? A semelhança desses dois triângulos, né? Dois ângulos correspondentes congruentes. Agora, é fazer exatamente essas relações onde a gente já colocou. Eu tenho uma igualdade, uma vai aparecer uma letra e a outra não. Então, nós podemos estar olhando, tá, do triângulo pequeno, por exemplo, ó, o que se opõe a esse ângulo no triângulo pequeno é 16. O que se opõe no triângulo grande, isso aqui, é a soma de 20 com 12. Então, eu posso até já colocar assim, ó, o que se opõe a esse ângulo aqui no triângulo pequeno, 16. O que se opõe ao ângulo correspondente aqui, congruente, tá, nesse aqui, ó, é o 20 mais 12, porque essa medida toda é 20 com 12, que dá 32. Melhor, aqui, certo? Um triângulo grande. Agora, é, esse cara, esse cara aqui, ó, é do grande, vamos botar assim, grande, triângulo grande, tá? Então, a gente chama atenção, esse cara aqui é o triângulo pequeno. O triângulo pequeno é esse, o triângulo grande é aquele ali. Bom, agora, no triângulo pequeno, tá, no triângulo pequeno, né, o que se opõe a esse carinha aqui, ó, certo? No pequeno, o que se opõe a esse cara é o 12. Ó, esse aqui agora, ó, olha aqui, ó, o que se opõe a esse cara é o 12, no pequeno. Agora, no grande, o que se opõe a esse cara é o X, olha lá, ó, o X. Então, nós conseguimos, assim, formar essa proporção onde aparece a letra X, a incógnita X, certo? Então, veja só, o que se opõe a esse ângulo com um risquinho é 16. O que se opõe no grande com um risquinho é 32. No pequeno, o que se opõe a 2, aqui, 2 marcações, 12. O que se opõe no grande, X. Então, aí eu vou ter o quê? 16X igual 32 vezes 12. 16X vezes 12. O nosso X vai ser o quê? 32 vezes 12 dividido por 16. Certo? Que nós podemos simplificar aqui, ó, 32 dividido por 16, dá 2, tá? Se eu dividir aqui, ó, isso aqui dá 2, 2 vezes 12 dá 24. Então, encontramos o valor de X como 24. Falta encontrar o valor de Y. Então, aqui é interessante você observar o seguinte, ó, esse cara é congruente no grande. Esse cara é congruente no pequeno. Certo? Agora, no grande, o que sobra, o ângulo que sobra é esse. E no pequeno, o ângulo que sobra é esse. Então, é pegar esse ângulo que sobrou e fazer como congruente. Porque isso, se eles são semelhantes, vai ter essa relação correspondente aí dos três ângulos serem congruentes. Isso leva à semelhança. Só que basta que dois, né, basta que dois sejam congruentes. Porque o terceiro vai ser congruente. Então, o que agora eu tenho que olhar é, por exemplo, ó, vamos fazer assim, no grande, no grande, ó, o que se opõe a isso aqui é o Y. No pequeno, o que se opõe a três marcações é o 20, tá? Agora, no grande, no grande, nós precisamos de um agora que tenha medida, tá? Então, esse carinha aqui, ó, no grande, vai ser quanto? 32, 20 com 12, tá 32. E no pequeno, o que se opõe ao pequeno, 16. Então, veja que eu vou buscando uma proporção onde tem que aparecer o Y, né, nessa relação. E na outra, embora que eu já tenha encontrado o X aqui, eu poderia, né, vai ser, agora, a segundo passo não é tão complicado. Então, no sentido que, observa só, o que se opõe no triângulo grande, essas três marcas, é o Y. O que se opõe no triângulo pequeno, essas três marcas, é o 20. No triângulo grande, o que se opõe a essa marquinha aqui, ó, é o 32. No triângulo pequeno, o que se opõe a essa marca, é 16. Então, nós vamos aqui calcular o nosso valor de Y, que é 16Y igual 32 que multiplica 20, certo? O Y é 32 que multiplica 20, dividido por 16. Então, novamente, 32 por 16 dá 2, né, isso aqui dá 2, vezes 20 dá 40. Então, encontramos aí o X igual a 24 e o Y igual a 40 nesses dois triângulos aí que são semelhantes. Bom, gente, agora, nós vamos, né, terminando essa lista de exercícios, nós vamos fazer o item F. Então, vamos lá. Bom, o item F, ele quer calcular quem é o X e quem é o Y. Então, nós vamos buscar semelhança de triângulo. Nós temos um triângulo aqui, ó, ABC. Então, vamos buscar aqui, ó, triângulo ABC. Esse ali tem um triângulo E, o CDE. Vamos botar aqui triângulo C. Seguindo aqui, ó, CDE. O CDE, esse aqui é o pequeno. E o grande, esse aqui. Muito bem. Ele já deu que esse cara aqui, 90, esse cara e 90 são congruentes, tá? Agora, observe que existe um ângulo comum, que é esse carinha aqui, ó. Esse cara, ele é comum ao triângulo pequeno e também ao triângulo grande. Ele está nos dois. Então, garantiu congruência. Ó, esse cara é congruente a esse. No triângulo grande, né, triângulo grande, triângulo pequeno, aqui, ó. Esse cara, no triângulo grande, é congruente ao triângulo pequeno, porque ele é o mesmo. Então, isso garantiu o quê? Semelhança desses dois triângulos. Certo? Bom, aí vai, volta a questão que nós colocamos daquela proporção, onde eu tenho que aparecer numa razão que tem uma incógnita e a outra não. Vamos ver, aqui não tem. Então, o que se opõe a 90 é 14. Ó, o que se opõe a esse cara aqui é 34, melhor. O que se opõe a Y, então não é o caso. Vamos ver aqui. O que se opõe a esse carinha aqui é o X. O que se opõe a esse carinha é o 16, então não dá. Certo? Agora, sobra esse cara aqui, ó. Vamos ver esse cara aqui, que é o terceiro ângulo. Botei com dois risquinhos, tá? E, evidente, o que sobra aqui é esse cara, que é o terceiro ângulo. O que se opõe a esse cara é 30. O que se opõe a esse cara é 10. Então, a gente vai usar essa situação aqui, ó. Num triângulo grande, o que se opõe ao B. 30. No triângulo pequeno, que se opõe ao E, que é duas marcas e duas marcas. É 10. Então, 10. Então, nós estamos colocando triângulo grande e triângulo pequeno. Agora, vamos ver no triângulo grande, né? O triângulo grande. No triângulo grande, o que se opõe a esse ângulo aqui, ó. No triângulo grande, é 16. Em cima é o grande, tá? Embaixo é o pequeno. Nós chamamos de pequeno esse grande, aquele ali. Então, é o 16. Agora, no pequeno, o que se opõe a esse ângulo é o X. Ó, X. Então, veja, ó. 30. 30 do risquinho está para 10. No grande, 16. No pequeno, X. Então, aí você consegue achar o valor de X. Então, aqui dá... Pode cortar, né? Divide por 10, divide por 10. Então, você tem o quê? Você tem 3X, tá? Igual a 16, né? 16 vezes 1. E o X dá 16 terços. Que... Se você dividir 16, dividido por 3, dá uma dízima periódica. Mas aí, eu deixo indicado. Porque vai dar 3 vezes 5, 15. 15, 15 para 16, 1 dá 3 vezes 3, 9. Dá 1, dá 10, etc. Então, vai dar uma dízima periódica. Ou você indica mesmo como 5,33, né? 3, colocando pontinhos. Caracteriza uma dízima periódica. Ou deixa 16 terços, tá? Que é um valor de medida também. É uma representação, um número. Que representa um valor de medida aí para... Para o nosso X. Agora, o Y, né? Eu continuo aqui como 30 sobre 10. Que relaciona o grande e o pequeno. Eu posso estar botando aqui 3 sobre 1. Em vez de 30 sobre 10, 3 sobre 1. Então, observando que eu tenho o grande em cima e o pequeno embaixo. Agora, nós queremos achar o Y. Certo? Então, no grande, no grande, né? No grande. Vamos pensar aqui, ó. O que se opõe a 90. O que se opõe a 90 é 34. No pequeno, o que se opõe a 90 é esse valor aqui, ó. Que é o Y. Que ele bota aqui como Y. Essa medida. Y. Então, olha só. No triângulo grande. No triângulo grande. Já botamos aqui no triângulo grande. O que se opõe a 2 é 30. O que se opõe no pequeno a 2 é 10. Tá? Agora, no triângulo grande. O que se opõe ao ângulo de 90 é 34. O que se opõe ao ângulo de 90 no triângulo pequeno é o Y. E com isso a gente consegue calcular o Y. Que vai dar 3Y igual a 34. O nosso Y é 34 terços. Também. Isso aqui vai dar uma dízima periódica. Se você dividir. Então, podemos deixar indicado o valor de 34 terços. A unidade de medida que tiver aqui é milímetro. Aqui é milímetro. Se for centímetro, metro. Então, vamos deixar dessa forma. A gente sabe que aqui tem que ter uma unidade de comprimento. Bom, gente. Assim, nós fizemos alguns exercícios de semelhança. Certo? Espero que possa ajudar aí nesse conceito da geometria plana. Um bom estudo para todos e até mais.